Bebe essa água não, fila da mãe! Vem! Bebe essa água não, rapaz! Vem! Vem pra cá, rapaz! Isso! Vem pra cá! Olha a vida! Vem pra cá, rapaz, seu safado! Não vai querer nadar aí não! Não é, vida? É meio estranho aqui, não é? As ondas? Acho que não pode ficar nadando ainda, ó! Doido! E agora é aqui embaixo, o negócio! Mas pra lá é? É! Deixa eu colocar um joguinho aqui, o sofá, né?